Senhoras e senhores, eu posso dizer já prefeito, eu posso dizer porque eu tenho visto não só aqui na cidade, mas tenho acompanhado em Belém pela rede social e o senhor já é prefeito da cidade. Senhoras e senhores, eu fiz questão prefeito de trazer o meu título da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, para essa cidade eu voto aqui no Creus Aviano. Como militar, como militar eu só votei uma vez na minha vida, eu vou votar o segundo e vai ser o senhor. Eu não jogo nenhum voto fora. E se eu estou dizendo para o senhor, agora eu quero dizer para a comunidade, para a população, para aqueles que moram em terra alta. Senhores, nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas. Eu disse para o senhor, prefeito, quando nós cumprimos aquela missão, na inauguração da escola, que se só me chamasse, eu estaria pronto. Nós vamos montar aqui nesta cidade. Nós vamos montar um sistema de segurança, onde nós vamos tirar os jovens das drogas. Nós vamos tirar os jovens da ansiosidade da frente do computador e vamos levar ele para uma atividade mesmo. Senhor, nós queremos trazer para esta cidade professores, onde possam pegar os seus filhos e que eles possam ser futuros militares. Mas não precisa ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, pode ser Polícia Militar, Guarda Municipal, porque nós temos condições. E para isso, nós temos o apoio do prefeito. Nós vamos lutar, senhores. A equipe do Centro de Instrução, nós vamos lutar para combater a criminalidade aqui na cidade de Terra Alpa. E eu tenho certeza que eu vou contar com o apoio de todos os senhores. Nós temos o projeto Proed e temos o projeto Sejam Militar. Vamos trazer esse projeto. Ei, prefeito, 7 de setembro vai ser pequenininho no próximo ano, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente para desfilar.